Fala, galera! Tudo bem com vocês? Olá! Olha, hoje eu vim aqui novamente para cumprir uma palavra, né? Eu, quando eu soltei umas resenhas que eu estava colocando em dia da linha Scandal, ou, como se fala em francês, Scandal, eu falei que eu iria esperar chegar uns perfumes aqui, completar minha coleção. Estou gravando esse vídeo em dezembro de 2021. Então, quando eu completasse minha coleção do Scandal, eu iria fazer um vídeo mostrando a minha coleção, né? De todos aqui, eu só não gravei a resenha do Scandal à Paris, né? O Scandal à Paris. Não gravei, vou gravar para vocês. As resenhas que eu já gravei, eu vou pôr nos cards, tá bom? E deixar bem claro para a galera que eu não tenho a versão Scandal Gold, porque, se eu não me engano, essa edição Scandal Gold parece que não foi nem vendida na França. Parece que ela foi... Eu sei que ela foi destinada ali aos Emirados Árabes, aquela área ali do Oriente Médio, né? Então, ele foi feito um Scandal mais oriental para a galera ali do Oriente Médio. Tanto que a galera que teve mais acesso, quem viajou para Dubai, para o Catar, esses lugares ali, que tiveram pessoas que falaram que foi uma remessa, assim, para a França, na loja da Goutier. Teve outras pessoas que falaram que não viram na França. Então, bom, só sei de uma coisa, não foi para outras partes do mundo, não foi para as Américas, não veio para cá. Então, assim, ele é um perfume mais destinado àquele público. Então, ele não... Oficialmente, ele não faz parte, né? Da coleção Scandal Mundial. Então, mais ou menos assim. Mas se um dia eu tiver a chance de tê-lo, terei. O terei, né? Vamos lá. Mas antes de continuar, gente, o nosso vídeo, mostrar para vocês os meus perfumes da linha Scandal, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele likezinho para dar uma moral para o nosso canal. Assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito em uma perfumes, inscreva-se. Já clica aí no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram ou no TikTok, que é arrobajohnitogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal. Acompanhe as minhas lucradas, a gente faz altas interações por lá. Tá bom? Bom, gente, eu estou aqui. A linha oficial Scandals, se vocês forem olhar no site oficial da Guthier, você vai encontrar quatro Scandals femininos e um masculino, que esse masculino foi o último a ser lançado da linha e já é oficialmente considerado um sucesso, né? Considerado um sucesso. Então, a gente já tem certeza que dentro de alguns meses já, ou até de uns dias, possivelmente começo aí de 2021, pode ser bem possível que a Jean Paul Guthier anuncie aí um novo Scandal masculino, né? Quem sabe não lança aí um Scandal by Night masculino, alguma coisa assim. Mas com certeza vai ter um outro Scandal feminino batendo aí as portas. Vamos lá. Vou começar aqui com o primeiro, que eu já tenho resenha no canal, tá, gente? Oi, eu já estou pegando errado aqui. Que é o Scandal tradicional, porque a coloração está parecida. Scandal tradicional. Gente, se eu falar uma coisa para vocês, todos esses perfumes aqui da linha Scandal, eu adquiri esses perfumes com o vendedor Michael Vigarani. Muita gente me pergunta nos comentários mesmo, até eu falando nos vídeos. Indica aí para mim vendedores de perfumes que vendem perfumes importados, originais, com preço mais em conta, que envia para todo o Brasil. Então, esses perfumes todos aqui eu adquiri com o vendedor Michael Vigarani e ele é um vendedor super honesto. Podem confiar na descrição do vídeo. Eu vou colocar todo o contato dele, tá bom? E para a galera aí que não tem uma loja próximo da sua casa, que quer sentir o cheiro desses perfumes, tem as lojas online que vendem decans, amostras de perfumes originais. Tipo a Guido Decans, a Perfume Shopping, eles têm um desconto chamado Desconto, que dá aí de 4% a 5% de desconto. A Guido Decans é 4% e a Perfume Shopping, se não me engano, é 5% de desconto. E vou deixar tudo na descrição do vídeo. eles enviem essas amostras para o Brasil inteiro, tá? Então, também podem confiar. Então, soltei aqui, gente. Vou pôr nos cards para vocês. Tem a resenha do Scandle, tradicional feminino. Scandle, tradicional feminino, é aquele perfume que veio com tudo, trazendo algo gourmand, floral, algo que já estava na moda, né? Que La Vie est Belle veio trazendo. Ele aproveitou essa água aí, foi na água do La Vie est Belle e lançou o Scandle, que deu muito certo. Não é parecido com ela. Deixa bem claro. O Scandle, gente, não é parecido com o La Vie est Belle. Mas, geralmente... Não, não é sempre. Mas, geralmente, quem gosta de La Vie est Belle acaba gostando de Scandle. Tem gente que gosta de Scandle, não gosta de La Vie. E tem gente que gosta de La Vie, não gosta de Scandle. Mas a maioria das pessoas que gosta de um, gosta do outro. E o Scandle, assim, depois de muitos anos, depois de décadas aí, foi uma linha que a Jean-Paul Gaultier criou e que deu certo. Porque, até então, Jean-Paul Gaultier só estava vivendo na perfumaria, na linha Classique e Le Mal. Tentou a Gaultier ao quadrado, né? Gaultier de Squared, Squared, tentou... Acho que é o Madame. Tentaram outras coisas, mas não foi pra frente, não. Porém, é fragile, né? Fragile. Outras coisas, mas o Scandle realmente emplacou, tá? Depois, né, que lançaram o Scandle, eles vieram com Scandle by Night, que ele tem um frasquinho mais assim, também gravei resenha pra vocês. Muito potente, perfume que... Ele tem todo o DNA do Scandle, porém, ele tem mais tuberosa, ele é mais adocicado, ele vem mais intenso, mais fechado. Enquanto o Scandle tradicional, é... ele tem uma coisa de uma certa solaridade nele, o Scandle by Night, ele é um perfume um pouco mais obscuro. Compensa ter os dois? Gente, eu não acho que compensa ter o Scandle e o Scandle by Night, porque eles são bem parecidos. Só compensa se você realmente gostar muito da linha e quer ter todas, porque você gosta muito da linha. Ou se você é igual a mim, você gosta de colecionar, você é colecionador de perfumes e tal, e quer colecionar, aí tudo bem. Agora, se você só quer um, é assim, você me pergunta, de onde você prefere o Scandle ou o Scandle by Night? Eu acho que eu prefiro o Scandle by Night. Eu prefiro. Depois, eles vieram, gente, com Scandle à Paris, que seria um Scandle até um pouquinho mais fresco, enquanto os outros dois Scandles, esse aqui é o único que eu não gravei resenha. Scandle à Paris, ele é um Scandle mais, eu diria, diurno, é um Scandle mais para o dia a dia, não que ele seja um perfume fresquinho, de calor, não. Mas, de todos, ele tende a ter um certo frescor, e ele veio também tentando agradar quem não gosta muito daquela coisa em evidente, tão evidente do mel, né, que você vai encontrar bastante no tradicional ou no by Night, né. Então, o que acontece? Aqui você vai encontrar isso um pouco mais suavizado. Então, tem bem que eu não sinto o cheiro dele. Ele é mais fresquinho, né, ele é um Scandle, assim, mais fresquinho, você vai sentir essa doçura que tem, né, esse doçor, né, aquela coisinha mel ali, mas ele é mais fresquinho, mais frutado, ele é um Scandle mais inofensivo, né, mas ainda vai ter aquele toque melado que algumas pessoas não gostam, mas conseguem gostar nesse perfume. Tem gente que fala assim, ah, eu não suporto o mel do Scandle, e aquela coisa melada do Scandle, do Scandle by Night, mas o Aparri me desceu, por ser um pouco mais fresco. É muito gostosinho ele, cara. Ah, essa flor de laranjeira, gente, que delícia aqui atrás. Ele é gostosinho, ele é mais inofensivo, ele é um Scandle mais meigo, ele geralmente agrada a mulheres mais meigas, né. Scandle by Night é aquele perfume mulherão que sai derrubando tudo. Mulher femme fatale, aquela mulher que quebra tudo com o pé e que chega. Scandle by Night é aquela mulher mais meiga, mais docinha, e o Scandle tradicional, ele fica transitando ali no meio. E depois, né, a Jean-Paul Gaultier lançou o Sous-Candle, que fala assim mais em francês, Sous-Candle. Mas, em vários países aí que predomina mais o inglês, se fala Sous-Candle, né. Aí, tá aqui, Sous-Candle. Esse daqui é realmente o Sous-Candle pra quem não gosta de Scandle. Tipo, geralmente, quem não gosta do mel, fala, ah, eu não suporto aquele mel da linha Scandle. Nem o Aparri me desce. Aí, se você for assim, eu gosto daquela coisa floral, aquela flor de laranjeira, aquele floral branco, né, aquele jasmin, aquela coisa tuberosa, aquele buquê floral branco, você gosta? Porque eu conheci gente que gosta desse floral branco que tem na linha Scandle, mas não suporta o mel. Então, Sous-Candle veio pra agradar. Aí, ó. Quem não gosta do Scandle? Essa parte melada do Scandle. E ele, geralmente, quem gosta do Scandle, gosta dele. Esse perfume é assim, ó. Se você não gosta do Scandle, creio que você possa gostar desse. Se o motivo de você não gostar do Scandle for o mel, creio que esse aqui você vai gostar. E, praticamente, todo mundo que gosta dos outros Scandles, gosta dele, tá? Gente, tanto o Scandle, Aparee, com o negócio, todos eles têm um DNA. Compensa, sim, ter um Scandle Aparee, um By Night, uma coisa assim, né? Por serem de propostas diferentes, apesar de terem o DNA parecido, né? Mas, vale a pena. Agora, esse aqui, ele é o que mais foge da linha Scandle. E, por último, e não menos importante, o que veio recentemente, que desde quando foi anunciado, eu fui à loucura. Gente, dos lançamentos de 2021, os que mais me deixaram curioso, com vontade de sentir, foram Scandle Masculino e o Sovage Elixir. Foram os dois que eu mais fiquei curioso. Até agora, no dia que eu gravei esse vídeo, eu ainda não conheci o Sovage Elixir, e quero muito. Eu ainda não adquiri o Decam, porque eu quero o frasco, porque eu coleciono, independente se for bom ou ruim, eu vou querer ter, né? E, esse daqui foi um que eu queria muito, 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 muito. Desde quando eu vi o anúncio dele, eu fiquei, cara, eu quero esse perfume. E, pra mim, não desapontou, não. É um perfume que eu gostei bastante. Ele traz, é, aquele DNA da marca, né? Do caramelo, que você encontra na versão feminina, né? Só que ele não veio, ele veio sem um mel. Então, eu falo que o Scandal, o Scandal masculino, ele, de fato, ele é um Scandal que conseguiu, é, reproduzir uma versão masculina da versão feminina. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu acho que o Scandal masculino é um, meio que, unissex. Eu não vejo problemas nenhum de uma mulher, até mulher que não gosta de usar perfumes masculinos, eu creio que possa agradar as mulheres. Tem mulheres que testaram ele, falaram que, que ele, é bem masculino, tiveram mulheres que falaram que acharam ele bem unissex. Eu acho, sim, que ele tem aquela pegada masculina nele, mas como ele tem doce, ele passeia ali naquela vibe meio unissex. Então, a mulher, geralmente, né, os perfumes ficam mais doces na pele feminina, então, creio que na pele das mulheres ele fica ainda mais docinho, mais unissex, tá? Então, tá aqui o meu vídeo de coleção da linha Scandal, né, só recapitulando. Primeiro que foi lançado foi a versão Scandal feminino tradicional, depois, se eu não me engano, no ano seguinte, né, veio Scandal by Night, depois, no outro ano, veio Scandal à Paris, e depois, no outro ano, veio o Soul Scandal, e daí, veio Scandal masculino. Então, foi mais ou menos assim. O Scandal do ano passado, gente, porque eles lançam Scandal por ano, o Scandal que ficou meio do ano passado foi o Scandal Gold, que ficou limitado ali ao Oriente Médio, né, e, segundo algumas pessoas, a loja da Jean-Paul Gaultier lá na França. Então, mais ou menos assim. Então, a distribuição global, infelizmente, não aconteceu. Eu acho isso chato, porque, poxa, é, já que faz parte de uma coleção, solta pro mundo inteiro, porque a galera do mundo inteiro quer ter, ainda mais uma linha tão de sucesso igual essa. Galera, antes de vocês irem, dá uma maratonada aqui nos meus vídeos, deixa aí nos comentários quais desses perfumes vocês gostam, ou que não gostam, ou o que Jean-Paul Gaultier deveria lançar. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Tchau, tchau. Valeu, hein?